Roubamos carro importado, pra mim só aqui na favela, a guia vem sai baleado Temos tática de guerra, adrenalina dos moleque, é bazuca destravada Temos também pistola, G3 e lança granada, a DA é uma empresa, é firma registrada Se tu plantar com a gente, tem carteira assinada, GCP pedindo e mora Vocês vão me ver de que, os comandos passam fome, e nem tem o que comer Mais um blindado na favela, expulsamos toda hora, jogamos a blaze pro alto Explodimos o boboiola, nós estamos preparados, esperando o caveirão Se encara o bonde do B, toma de lança rojão, mais ou menos aqui na favela Fura tá de cá de guerra, mas esteja rola no chão, e defende a nossa terra Roubamos carro importado, pra mim só aqui na favela, a guia vem sai baleado Temos tática de guerra, adrenalina dos moleque, é bazuca destravada Temos também pistola, G3 e lança granada, a DA é uma empresa, é firma registrada Se tu plantar com a gente, tem carteira assinada